Então, lá no meu apartamento agora tem um salmão com brócolis. Você tem que dominar isso aqui, querido. Você tem que pensar assim, quer ver? Vou te ensinar como é que é. Tem um pedaço de bolo aqui, ó. Deixa eu explicar como é que eu ensino. Tem um pedaço de bolo aqui, pô. Pô, eu tô com a vontade de comer esse bolo, pô. Todos são obesos e todos são diabéticos. 100% da tribo é obesa diabética. Por quê? Isso aqui é o trio bandido? Não existe trio mais bandido que esse. Olha essa gangue aqui, ó. Não vai fazer isso com a namorada, né? Você tem colocado as dicas do Dr. Laíra em prática. Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Laíra tem feito em sua vida. Obrigado, Dr. Laíra Ribeiro. O senhor é o mió que tá tendo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Eu tô no mió que tá tendo. Mas a minha experiência é a seguinte. Quando eu apresento isso aqui... Quando a hemoglobina glicada está elevada, a LDL também foi modificada. Ficou glicada. E se tornou mais aterogênica. Picou, glicou. Você vai almoçar agora, ó. Você tem que ter em mente o seguinte. Quem controla a sua boca é você. Você vai fazer o quê? Se você fizer errado, você vai picar. Vai ter um pique de glicemia no sangue. Quando você picar, você vai glicar. Isso você tem que explicar pro seu paciente. Você sentou na mesa pra comer, você só tem que lembrar de uma coisa. Picou, glicou. É, picou, glicou. Ou seja, se eu comer açúcar demais, eu vou glicar. Tanto a minha hemoglobina, quanto a minha LDL. Porque a LDL tem uma parte proteica também. Então eu vou causar aterogênese. Então lá no meu apartamento agora tem um salmão com brócolis e cenoura. Esperando, entendeu? Olha lá o meu almoço. Eu estou muito satisfeito, porque não vai picar, não vai glicar nada. Agora, se eu resolver comer sobremesa, se eu resolver não sei o quê, pronto, começou. Você tem que dominar isso aqui, querido. Você tem que pensar assim. Quer ver? Vou te ensinar como é que é. Tem um pedaço de bolo aqui, ó. Deixa eu te explicar como é que eu ensino. Tem um pedaço de bolo aqui, pô. Pô, eu estou com a vontade de comer esse bolo, pô. Quanto tempo eu vou levar pra comer esse bolo? Três minutos. Vou esperar três minutos passar, pô. Mas se fosse comer, eu já teria comido, pô. E o meu estômago está vazio, não tem nada aqui pra me incomodar. Você acha que é uma brincadeira? Você ensina isso pro paciente? Você fala assim, ó. Você olha uma coisa que você não pode comer, você olha e fala assim, quanto tempo eu levo pra tomar esse sorvete, hein? Ah, oito minutos. Oito minutos pra tomar esse sorvete. Eu espero oito minutos passar. Bom, se eu tivesse tomado, já teria acabado. O sorvete está ali, o meu estômago está aqui, não entrou nada no meu corpo. Parece que é uma bobagem, tá? Mas você vai ensinar pro seu paciente, você vai ver que funciona. Ele vai começar a te contar que agora ele aprendeu a controlar a comida. Porque é muito relativo. Se eu olho na frente e falo, pô, tem um pedaço de bolo. Três, quatro mordidas, acabou o bolo, ó. Eu espero quatro minutos, acabou. O bolo está lá, não miglicou, não picou. E acabou o problema, já passou. Se tivesse comido, já tinha comido. Tá? Não vai fazer isso com a namorada, né? Muito bem. Deixa eu falar pra você do thrift genes. São genes parcimoniosos. Existem quatro tipos de povos no mundo. Os nativos americanos, os havaianos, os judeus askenazes e os ciganos. Esses quatro povos, eles têm, no genoma deles, o que se chama genes parcimoniosos. O que é isso? Esses povos resistem melhor a situações com falta de alimento. São povos preparados para passar períodos de fome, se for preciso. Então eles têm o chamado thrift genes, os genes parcimoniosos. Infelizmente, como é o caso dos nativos americanos do Arizona, os índios Pimas, todos são obesos e todos são diabéticos. 100% da tribo é obesa diabética. Por quê? Eles são feitos para comer pouco carboidrato. De repente, eles têm uma fartura de carboidrato na tribo à vontade. Todos ficam obesos, todos ficam diabéticos. Uma coisa que serviria para eles sobreviverem a situações difíceis, agora, o que era bom naquela situação, agora é ruim, porque esses indivíduos desenvolvem com facilidade resistência insulínica e... Como é que chama? Assim metabólica. Glicação consiste em reações não enzimáticas da glicose com grupos amino de proteína e ácido nucleico. A glicação leva ao estresse oxidativo, que leva à inflamação. Pronto, está criado aqui. Isso aqui é o trio bandido? Não existe trio mais bandido que esse. Olha essa gangue aqui. Glicação, estresse oxidativo e inflamação é o pior que você pode ter no corpo. Pois é, a glicação desencadeia o estresse oxidativo que desencadeia a inflamação. Isso é que faz a diabetes matar. A diabetes causa a lesão, faz você morrer mais cedo, por causa da glicação, por causa do estresse oxidativo, por causa da inflamação. Então a glicação, o estresse oxidativo e a inflamação fazem um processo de envelhecimento prematuro. A pessoa diabética envelhece mais rápido, por esse mecanismo. Então a glicação, ela agrica a hemoglobina, hemoglobina glicado, glicosilada. Ela agrica o cristalino, da catarata. Ela agrica o colágeno, aí dá endurecimento do joelho, você não pode dobrar o joelho. Ela agrica a mielina, dá esclerose múltipla. Ela agrica a membrana celular, dificuldade na membrana agora. Ela agrica a membrana entocondrial, não produz energia. Ela agrica a elastina, você perde a flexibilidade, não consegue dobrar mais. Ela agrica a matriz celular, que é o terreno biológico. Tudo causado pela glicação, é o estrago que causa. E se o indivíduo não sabe comer, ele é diabético cinco horas por dia. Ele é diabético duas, três horas depois do almoço e duas, três horas depois do jantar. A pergunta que eu tenho é o seguinte, quando termina o seu almoço, a sua glicemia ficou a mesma ou subiu? Se ela subiu, é porque você não está sabendo comer. Você está criando processos que vão glicar. Picou, glicou, picou, glicou. A proteína, na forma do NH2, mais a glicose, forma o chamado base-shift. A base-shift forma o composto de Amadori. O composto de Amadori faz o composto de Mylard. E o composto de Mylard vai ativar o RAIF, que vai estimular o NF-KB. E aí está feito o estrago. Existem desglicantes. Daqui para trás você ainda pode reverter. A L-carnosina faz isso. Existiu um oftalmologista russo que viajava num navio pelo mundo afora, provando que ele curava catarata sem cirurgia. Ele usava o colírio de L-carnosina, 1%, uma gota em cada olho, a definido. Eu fiz isso com o meu cachorro em casa e curou a catarata do cachorro. L-carnosina, 1%. Para você conseguir isso, você tem que procurar uma farmácia que trabalha com injetável. Porque o L-carnosina é desglicante. E a catarata é uma coisa glicada. O cristalino glicou. Então eu tenho um antiglicante, a L-carnosina, e é também um desglicante. Aí, isso é a pior coisa que tem para você comer. Isso aqui é produto avançado de irrigação. Ah, mas eu gosto daquilo. Você não pode. Quanto mais... A carne, quanto mais bem passada ela for, mais glicada ela é. Aprenda a comer carne mal passada. Aprende. Tudo se aprende. Como assim? Você tirou a parte queimada, está tudo bem. Está tudo bem. Você tirou a parte queimada. Mas acontece que tem gente que gosta de comer a parte queimada. Esse aqui é o problema. É a reação de Maillard. É o sucrilho. Sucrilho, olha. Você conhece sucrilho? Hein, Baracá? Sucrilho. É tudo. Tudo queimado. Ele é todo queimado. Aquele queimadinho do sucrilho é AIDS. Está vendo? O lado... Oi. Não sei, querida. É um pãozinho. Aquele pãozinho queimadinho, pouquinho. É mais largo. Entendeu? Posso fazer o quê? Então, aqui. Deixa eu mostrar aqui. Estranho. Eu dobrei a ingesta das novas batatas saudáveis do McDonald's e continuou aumentando de peso. É difícil encontrar isso. Até o próprio Davi engordou, pô. Você viu que ele engordou e diminuiu o pênis, né? Engorda e diminui o pênis. Está com síndrome da... Isso aqui chama síndrome metabólica. Chamada síndrome X. Alguém tem ideia por que começou a ser chamado de síndrome X? Porque tinha quatro coisas. Resistência insulínica, hipertensão arterial, deslipidemia e obesidade. O cara que fez pela primeira vez, ele fez um desenho assim, ó. Mostrou as quatro. E ficou aqui, ó. Está parecendo um X. Vamos chamar de síndrome X? Gerald Haven, na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, foi que fez isso pela primeira vez. Como ficou parecendo um X, ele chamou de síndrome de X. Que hoje se chama síndrome metabólica. Resistência insulínica, hipertensão arterial, obesidade visceral e deslipidemia. Isso aí é o quarteto da síndrome de deslipidemia. Aclaro que a genética contribui e o ambiente mais ainda, né? Aqui, ó. Gerald Haven. Gerald Haven, em 1988, escreveu isso. A síndrome X. Então, causas de resistência insulínica. Desidratação produz resistência insulínica. Você tem que pedir o seu paciente diabético para beber mais água. Infecção crônica causa resistência insulínica. Obesidade per se causa resistência insulínica. Aumento da glicemia causa resistência insulínica. E o aspecto genético. Acabei de mostrar para vocês os gêneros parcimaniosos. Os gêneros thriftedins causam resistência insulínica. O perfil lipídico na síndrome metabólica. Aumento do colesterol, diminuição do HDL, aumento da relação LDL-HDL, aumento da LDL oxidada, aumento dos triglicérides e aumento da relação triglicérides-HDL. A única coisa que interessa é isso aqui. No lipidograma que você tem no Brasil, a única coisa que salvou foi isso aqui. O resto não serve para nada. Vão vir novos lipidogramas, vocês vão ver que são todos diferentes, que vão chegar ao Brasil. Não chegou ainda, está chegando, que vai mudar tudo. Mas isso aqui sobrou. Então, se eu faço, eu pego o triglicérides no sangue, divido pelo HDL no sangue. Se essa relação for abaixo de 2,5, eu não tenho nada que me preocupar no que diz respeito ao lipidograma. Se ela for acima de 2,5, o risco começa. Para ter resistência insulínica, isso aqui me dá duas coisas com uma caixa dada só. Resistência insulínica e LDLs de tamanho pequeno e densidade alta, que são as malignas. Você tem 11 LDLs, como você já viu comigo, só duas são malignas. As outras são neutras ou benéficas. Não adianta nada você assistir tudo isso aqui, achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte, o que eu vou implementar? E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível, porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado. Uma nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Faça isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Laír, mande um WhatsApp com a palavra EUQUERO para o número DDD35-98826-1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo. Eu espero que você tenha gostado.